Em com, abertura pra Silvinho, sai do Paulo Nunes, sai também do Arce, abriu pro Edilson, lá vai o Edilson, olha a finta que ele faz, lá vem Corinthians, bola pra área, passa na frente do Fernando, escorrega Marcelinha, ela passa também, é só tiro de meta. A galera do Corinthians já começa a mil por hora no Murumbi. Escute aí. Pé de trava alta hoje, amigo, não para em pé. Aí o Arce. Lá vem cruzamento, Maurício sai do gol certo, bola molhada, ele bate de longe, no rebote, Alex, tenta de primeira, meteu pro gol, ela foi pra fora, tiro de meta. É a vez da torcida, o Índio partiu lá pela direita. Aí o lançamento pro Índio, bola pra área, Marcos, no meio do caminho, a bola ia passando, ele desperto, se esticou e deu um tapa. Edilson, encara a marcação, faz a finta no Arce, bate cruzado, Marcelinho, tenta de calcanhar, a bola passa, chega pro Júnior. Passamos dos dez minutos, vamos com dez e trinta deste primeiro tempo, a preocupação do goleiro, Maurício. Arce lançou pra área, a bola passa por todo mundo, menos pelo Gabarra. Aí o Kleber arriscou, bateu, Maurício pega legal. O Júnior chega no corte, Zinho briga pela bola, Evair é quem domina, Ozeias pede pelo meio, o lançamento pra Ozeias, ele fechou em posição, considerada normal pelo Bandeira, subiu e não achou a bola, ele tava de frente pro gol, cara a cara com o goleiro, Maurício. E três pro ataque, Marcelinho vem lá pela direita, o lançamento pra área, Rogério escora no peito. Chegou o Ricardinho, uma bomba, Marcos segura firme. Olha o torcedor ali, com seus óculos diferenciados. Olha no bate e rebate, como o Ricardinho chega, sai um foguete na perna esquerda, e o Marcos cai com firmeza pra fazer na defesa. Ricardinho de novo, abertura na direita, lá vem Corinthians de novo. Trabalha atrás o Edilson, foi pra cima da marcação, Fernando Baiano girou, bateu pro gol, jogou pra fora. A torcedora levou as mãos à cabeça e depois abre com o Índio lá pela direita. Mais atrás recebe o Edilson, faz o toque, pra vampeta, sai da marcação, tenta a volta com o Edilson. Rasgou por lá o Júnior, Rock Júnior toca, Índio é quem domina. Aí outra vez vampeta, tem o Riccón, pra Ricardinho. Subiu pela esquerda Silvinho, a tabela com o Marcelinho, Ricardinho pra Marcelinho. Botou na frente, olha a chance de perna esquerda, a Marcos salva, Marcelinho passa a toca. Gol! 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 No Corinthians! Marcelinho aos 34, na primeira deu Marcos. Insistiu o Marcelinho, pé direito, um toque esperto A bola passa Por outro ângulo pra você curtir o torcedor corintiano em todo o Brasil Marcos fez o primeiro milagre Sobra no Marcelinho Vamos rever de novo, ele sai da dupla marcação Marcos pega Marcelinho insiste, pé direito, lá vem o toque Tentou tirar Júnior, não deu pra ele, lá foi pro gol Um para o Corinthians, zero pro Palmeiras Marcelinho sai pro abraço Sai vibrando com a fiel torcida corintiana 1 a 0, Corinthians somando tudo, fica 4 a 0 pro Corinthians E o Corinthians tem um jogador a mais em campo Passa a ser aquela história de missão impossível Do time do Palmeiras Mas o Zé tenta dar o troco Puxou pra trás, Paulo Nunes Ajeita, lance perigoso Focou pra Ivaí, chegou batendo, a bola vai passando Gol Dá um tempo né, o jogo não para, a chuva também não Aí o Zéias, trabalhou com o Arce Vamos pra 40 minutos, Maurício sai, sai errado Olha o gol do Ivaí Nós vamos ter a câmera mais aquela que mostra por outro ângulo, mais emoção Nós vamos ter tudo isso no show do intervalo Porque o Corinthians vai pra cima, Edilson, olha a arrancada de Edilson Botou na frente, bateu pro gol, grande lance de Edilson Marcos faz a defesa O Corinthians diminuiu o ritmo, não sei se tá tranquilo ou não Aí Marcelinho Vem tocando Pra Ricardinho Paulo César tá sempre em cima do lance Outra vez Marcelinho O índio partiu pela direita Ele bateu pro gol De surpresa Grande finalização de Marcelinho O Marcos vai lá dar um tapa na bola Olha como ele bate A bola faz a curva E o Marcos é obrigado a dar um tapa na bola Cedendo o escanteio Por outro lado, a batida de três dedos do Marcelinho Ele bate com uma facilidade extrema na bola E hoje está jogando muito bem, Galval Tá sendo um dos melhores jogadores do Corinthians Sem dúvida nenhuma, se não o melhor Joga grande de partido o Marcelinho Ele no cruzamento fechado, o Marcos Se o Marcos não vai, ele mete o gol olímpico, amigo Estava fazendo a curva pra entrar a bola De novo o Marcelinho Outra vez, Marcos tirando Dois para o Palmeiras, um pro Corinthians Daqui a pouco, show o intervalo pra você Imperdível a final do Campeonato Paulista Aí o Rincon Trabalha com o Silvinho Ricardinho, a torcida do Corinthians Volta a cantar Ficou um tempo silenciosa Aí Marcelinho Pra Silvinho Paulo Nunes ajudando a defesa Aí fica Paulo Nunes no domínio Silvinho por ali 47, 40 e nós vamos até 49 Gira Paulo Nunes Marcelinho recebe Pra Ricardinho Pra Edilson O lance é perigoso Ele perdeu o domínio da bola No momento É um jogo difícil De alto terror Nervosismo Quer dizer, enfim Ele com carácter Com boa personalidade Com calma Com paciência Consegue levar esse jogo No primeiro tempo Muito bem E acaba de marcar outra falta Nessa entrada aí do Rincon Por trás Em cima do Paulo Nunes Raiozinho É o braço O Paulo César Oliveira Em cima da marca de 49 Final do primeiro tempo Dois para o Palmeiras Um para o Corinthians O Corinthians venceu 1 a 0 O Palmeiras virou Mas na soma dos resultados O Corinthians está ganhando Por 4 a 2 César Augusto e Roberto Tomé Conversando aqui com o técnico Luiz Felipe O jogo tenso, nervoso Mas o Palmeiras Na sua opinião, bem Com essa vitória? Bem, eu só não entendo Os critérios da vitória A falta do Vampeta Foi a mesma coisa Falta feia para a expulsão Nem cartão levou É de aí, não dá para entender Conversar com o Marcelinho Ele que teve uma participação Muito importante Nesse primeiro tempo Fez o gol do Corinthians Sofreu a falta Que levou a expulsão do Kleber O que fazer para parar Esse Palmeiras Que está com um jogador a menos E virou o jogo É verdade, César Mas a gente se encontra Bem dentro de campo Tivemos duas falhas Coletivas Mas pelo andar da carruagem Nós vamos virar essa partida O Corinthians está calmo Está bem calmo E tranquilo E com muita força para o segundo Galvão Aí, todas as emoções Desta grande decisão do campeonato Só lembrando para o Filipão Aqui eu normalmente só tenho elogios De que a falta do Vampeta Foi no domingo passado Ele não pode misturar as coisas Senão cria aquele problema Como disse o Casagrande O Palmeiras só ficou melhor no jogo Quando conseguiu dominar O estado de nervos excessivo No princípio da partida Mas vamos lá Vamos procurar a Luciana de Michele Vamos falar um pouquinho Fora de campo A Luciana de Michele Ele sempre está trazendo O Júnior Outra vez com o Zinho Parte para cima da marcação Silvinho em cima dele Aí o Zinho faz o toque Para a Júnior Achou bem o Júnior Tocou no meio Para a Roque Júnior Puxou para trás Paulo Nunes Pé direito Pegou Outra vez na bola Ela saiu à esquerda Do gol do Maurício Parte para o bote O time do Corinthians Lá vem Marcelinho Agora é perigo Contra-ataque Edilson São três contra três Dinei pede do outro lado Rolou para Marcelinho Foi falta fora de bola Em cima do Edilson Marcelinho Girou para Dinei Meteu a cabeça na bola Marcos caiu E fez a defesa Tirando os dois goleiros São dez contra oito Partiu Dinei Trabalha a bola Dinei Sai da segunda marcação Que é do Galeano Ele toca na bola A galera gosta Faz outra fita Dinei Insiste Vai para o chão Prende a bola Ainda ele Para Ricardinho Vai bater para o gol Preferiu Marcelinho Lá vem cruzamento Vem por baixo O Marcos faz a defesa O Dinei incendiou O ataque do Corinthians E aí a torcida vem junto Escute só Silvinho escola de cabeça Ricardinho Abertura Arce Faz boa jogada de corpo Leva vantagem Leva vantagem em cima De Dinei Galeano Edilson Tomou Na hora que foi Partiu Tive a sensação De que ele foi puxado Ali o juiz Diz que não Está tão bem o juiz No jogo Que eu quero esperar O replay Mas a impressão Daqui de cima Que depois da mancada Do Galeano Ele agarra O jogador Vamos ver ali Vamos ver ali Vai lá Com a mão esquerda Com a mão esquerda O juiz Talvez Encoberto Não tenha visto Ele agarrou Resta saber Se foi dentro Ou fora da área Foi muito próximo Da área Fora da área Leana Me pareceu Fora da área Mas que houve Na hora eu senti Eu falei Opa Na transmissão Que senti o puxão Na mão esquerda Aí vai ir Girou pra Paulo Nunes Foi pra cima Na marcação Índio na marcação Ele faz o cruzamento Rincão Vem chegando Vamos pra 28 minutos Cada vez Que o time do Corinthians Salva uma bola Na defesa A torcida do Corinthians Cresce de novo Aí o lançamento Na frente Pra Edilson Sai o goleiro O Marcos sai do gol Bate na bola E cede o lateral Aí o Filipão Senta ali O paixão ali ao lado Fica no telefone O preparador físico Aí Ricardinho Rola a bola de lado Pra Silvinho A entrada de Ricardinho Bonito lance Botou na frente De ter a chance Linda a pinta Pra Edilson Saiu do goleiro Bateu GOOOOOOOL É Do Corinthians Você merece Edilson Aos 28 e 30 Deixa tudo igual Tomou o cartão amarelo Chega o empate Está andando O Zé Está andando O Zé está andando O Paulo Nunes Está andando Já faz uns 10 minutos E está andando E está andando Atrás do Edilson Não podia A festa Estava bonita Estava bonita Mas aí foram agredir O Edilson Os jogadores do Palmeiras Estavam com os membros A flor da pele Desde o princípio A gente sabia É todo um clima É todo um clima É todo um clima que envolve Corinthians e Palmeiras O Edilson brilhante No campeonato Para mim o melhor jogador Do campeonato Mas brincou na hora errada Ouvir o Zinho Ouvir o Zinho Ouvir o Zinho O rapaz Isso está errado Júnior O que aconteceu aí? Vocês tem que falar com ele Isso É um moleque rapaz Essa porra vai para a seleção Não sei como São essas cenas Logo depois de ter feito o gol O espírito irreverente E aí olha só O Júnior chega para pegar E o Paulo Nunes Já vem para lá Esqueceu a bola E vem para cima dele O Edilson sentiu Que fez a encrenca ali E vai partir Veja só Aí o Paulo Nunes Vem para cima dele O Zinho vem também E aí Os nervos Tomaram conta dos jogadores Todo mundo perde a razão O Gamarra tenta segurar O Paulo Nunes O Edilson chuta O Paulo Nunes Aí virou o conflito Uma coisa triste Oswaldo em campo Conversando com o Edilson O Edilson deve estar arrependido Ainda mais porque eu vi O lance do Paulo Nunes E o Marcelino Depois se abraçarem Se acariciarem São jogadores que são amigos Entendeu? Eles são profissionais Antes de tudo Por isso é que deve ter Nesse momento Ali uma conversa Acabou o jogo Ele vai terminar o jogo Atitude que não devia Ter tomado Na minha opinião Não sei O Arnaldo também Não teria terminado o jogo Agora os jogadores Do Palmeiras Partindo para cima O Edilson que sai correndo O Rincónzinho Partiu atrás do Zinho Ele partiu atrás do Zinho O Nenê pede calma Você vê ali O Rincón Não era o Vampeta Era o Rincón Perdão Se eu falei Vampeta Me enganei O Vampeta Como é que você viu tudo isso? A gente veio para fazer espetáculo De repente acontece Essa cena de briga O clima fica complicado A verdade é que se retirando o juiz de campo O Corinthians é campeão Ele dá o resultado O resultado do jogo No momento Ele suspende o jogo Faz a súmula Que expulsou 21 jogadores E a federação é que dá a decisão O título Porque o juiz não tem esses poderes E apenas declara na súmula Mas quando ele termina o jogo Aos 30 do segundo tempo Permanece o resultado do jogo Porque os times não tinham mais jogadores Com o número para continuar Claro É que ele expulsou Um número de jogadores maiores Que o necessário O pessoal pode jogar com 7 jogadores Se ele expulsou Aí termina o jogo mais cedo Isso agora Só depois é que se vai saber Porque o juiz correu para o vestiário Saber se ele expulsou todo mundo Porque ele correu para o vestiário Esse aqui é o problema E o Paulo Nunes aí Pega uma faixa Provoca a torcida Se irritam com ele Ele ia saindo O Euler manda voltar Continua a briga de novo Vira um tumulto generalizado Uma coisa triste Já não há mais como considerar culpados Culpado para lá Ou culpado para cá Apenas de estilamento Como vai ter força e ânimo Para comemorar um título Ou um ou outro Eu acho que manchou o título dos dois Na realidade O Palmeiras está fazendo Essa comemoração O Paulo Nunes de provocação Que já não deveria fazer Que o ambiente já está pesado O Corinthians não tem ânimo Eu acho que não tem moral Não moral Não tem culpa Não é moral Não tem ânimo Não tem ânimo para comemorar Um título paulista Mas vai comemorar Vai comemorar Mas eu acho que não tem mais graça Acabou o jogo Eu acho que as pessoas Tem que ir embora Tem outras pessoas Que não devem se envolver Tem pessoas que não devem se envolver Uma pessoa como essa Não faz parte de nada Do futebol E vai empurrar o Paulo Nunes Ricardinho Um jeito Meio triste Meio não Completamente triste De se acabar o jogo Uma decisão de campeonato paulista É verdade Sem dúvida Isso nos entristece muito Mas vamos comemorar Eu acho que Alegria imensa Por aquilo que Que a nossa equipe fez Durante o campeonato inteiro E hoje Em concreto Número de jogadores E aí o Corinthians É campeão Do campeonato paulista E a torcida do Corinthians Comemora Na arquibancada do Morumbi Os torcedores Comemoram em campo A torcida Comemora Na arquibancada Do Morumbi A torcida do Palmeiras Se retira Terminou de forma triste Mas o Corinthians Fez o porquê De ser campeão paulista De 99 Casa Grande É vamos esquecer Essa última parte Disciplinar do jogo E é analisar O campeonato paulista O Corinthians se recuperou Depois que foi eliminado Da Copa do Brasil Foi eliminado Da Libertadores da América Se dedicou Ao campeonato paulista Começou a jogar muito bem Teve tempo pra treinar O Oswaldo assumiu Essa posição de treinador E assumiu muito bem E o Corinthians mereceu Nesse final De campeonato paulista Ganhar esse título Eliminou o São Paulo Que até então Era o melhor equipe Ganhou de 4 a 0 Na primeira partida Empatando a segunda Fez 3 a 0 No Palmeiras Que é campeão Da Libertadores No primeiro jogo Empatou agora Merecidíssimo Super merecido o título Inclusive Com o Marcelinho Terminando o campeonato paulista Fazendo uma grande Partida Coisas que eu não via Há um bom tempo Em jogar como jogou hoje Tanto é verdade Já O Corinthians é o campeão paulista Em 1999 O pódio já foi montado Os jogadores já vão Pro pódio Lá pra comemorar Os jogadores Do Corinthians Estão todos no pódio Os troféus já estão prontos Ali Pra serem entregues Não sei se alguém Do Palmeiras volta Pra receber aquele troféu Prateado Que é o de vice-campeão O troféu dourado É o de campeão paulista O time do Corinthians Comemora o 23º título Da sua história Em cima do Palmeiras Do arquirrival A grande rivalidade A se lamentar apenas A batalha campal O que aconteceu? A atitude infeliz do Edil Sei que ele vai se arrepender Ele vem atravessando Um grande momento no futebol Quem partiu pra agressão Também vai se arrepender Mas fica aí o torcedor A torcedora gritando A torcedora feliz O torcedor do Corinthians Comemorando o título É a festa corintiana Que até já se esperava Pela vantagem Que entrou com 3 a 0 Depois do primeiro jogo O resultado alcançado No primeiro jogo E aí está o Corinthians Comemorando o 23º título Paulista de sua história O Corinthians Como disse o Casagrande Pela campanha que fez Depois que ficou fora Da Libertadores Pela forma com que Eliminou o São Paulo Que era o time De melhor resultado técnico Com uma goleada de 4 a 0 E um empate no segundo jogo E depois Goleando também O Palmeiras 3 a 0 E empatando Vindo buscar um empate No segundo jogo Mérito absoluto Pro Corinthians Na conquista E na comemoração do título E fica o pedido ao torcedor Comemore sim Grite Grite Corinthians Mostre seu amor Pelo Corinthians Tome as ruas de São Paulo Faça sua festa Mas sem violência E aí o gol Que seria o gol do título Porque dificilmente realmente O Palmeiras poderia tentar Outros 3 gols Começou com o Ricardinho Ele tenta a jogada A bola escapa O Marcos sai Entra o Edilson Sai do Marcos Espera Bate pro gol Até aí ele fez tudo certo Aí ele faz a sua festa E aí a torcida Grita Grita Aí todos os lances E o torcedor faz a festa Do Morumbi Debaixo de muita chuva Os jogadores do Corinthians Já estão De faixa Alguns E agora o troféu principal Vai ser entregue Enquanto você está vendo O Edilson Está vendo a torcida E aí O capitão Gamarra Se tiver forças Para carregar Se unem os jogadores Erguem o troféu Para a galera Para afiar A torcida corintiana Explode o Morumbi E aí Fica o Corinthians Imbatível Neste século Porque chega Ao vigésimo terceiro título E o Palmeiras Permanece como 21 É uma marca imbatível Do Corinthians Neste século Já que estamos próximos A virada do século O torcedor corintiano Faz a festa Bate onde pode Bate aqui no teto Da cabine Grita como pode Faz a festa Do Morumbi E aí estão os jogadores O Corinthians É o campeão paulista Por méritos realmente O Dinei Fica ali dançando Clomando os jogadores Do Corinthians O Gamarra Faz aquilo Que pode ser Até a sua última festa O Mirandinha Que andava triste Fica feliz Todo mundo fica feliz O Vampeta Está lá E os jogadores Vão partir Já já Para a volta Olímpica Que é o momento De alegria Maior do torcedor Quando o jogador Chega perto Da arquibancada E parte Para a volta Olímpica Ali o troféu Que representa O Palácio dos Bandeirantes A sede do governo De São Paulo E é com ele Que os jogadores Partem para a volta Olímpica Debaixo de chuva Depois do tumulto Já não há mais Torcedores do Palmeiras Tentar um review Aqui no Morumbi E agora vamos ver O que o Edilson fala Nós recebemos provocação A semana inteira Palmeiras foi campeão Com mérito Da Libertadores Ficaram dizendo Que o campeonato paulista Não valia nada De repente Entraram todo mundo De cabelo verde Nós aceitamos Todas as brincadeiras Quando a gente vai Brincar em campo Que é uma coisa Bom para o futebol Nego, nego Describir O Edilson é chamado Para dar a volta Olímpica Junto com os companheiros Na realidade Muita provocação De lado a lado O Edilson depois Vai pensar direitinho Tinha que fazer o gol Só não precisava Ter feito aquela brincadeira Que fez Mas aí vale a fé Festa corintiana Agora também O Brasil todo Quem estava acompanhando O Rio de Janeiro Que estava acompanhando O primeiro jogo Da final da Copa do Brasil Vem a festa do Corinthians Porque terminou Dois para o Juventude Um para o Botafogo A decisão será No próximo domingo Do Maracanã Aí os jogadores do Corinthians Junto com a torcida Bem próximo do seu torcedor Da fiel torcida corintiana E aí eles fazem a festa Vão dando a volta olímpica Lá no fosso Erguendo orgulhosamente O troféu E o Corinthians Repito que neste século Não pode mais ser alcançado Em número de títulos Porque chega ao 23º título O Palmeiras permanece com 21 Jogadores Alguns torcedores Que conseguiram se infiltrar A festa é grande Aqui no Murumi Vamos ver os gols Chegou batendo A bola vai passando Gol Evair Número 17 Aos 36 Dois minutos depois Deixa tudo igual No jogo de hoje Trabalhou com o Arce Vamos para 40 minutos Maurício sai Sai errado Olha o gol do Evair Gol Evair De novo 17 A camisa dele A entrada de Ricardinho Bonito lance Botou na frente Tem a chance Linda pinta Para Edilson Saiu do goleiro Bateu Gol Edilson Aos 28 e 30 Deixa tudo igual No jogo de hoje Resultado de 2 a 2 Que permite ao Corinthians Somado ao resultado Do primeiro jogo Comemorar o título De campeão paulista Para quem não estava Acompanhando junto com a gente Estava assistindo o Botafogo Juventude e Botafogo Vitória de Juventude Dois anos Fumando o Botafogo Por volta dos 30 minutos Logo depois do gol O Edilson teve uma atitude De pouco cavalheirismo Para com seus aniversários Fez uma brincadeira No meio campo Deve estar arrependido disso Esse lance aí O Edilson pegou a bola Logo depois do gol Aí ficou ali Fazendo uma graça Vai botar a bola ali Atrás do pescoço Ele faz Os jogadores do Palmeiras Olhando Ele faz Se irritam os jogadores Do Palmeiras Perdem a paciência O Júnior é o primeiro Que vai chegar em cima dele Chega o Júnior em cima dele Depois vai vir o Paulo Nunes E depois Que o Paulo Nunes Vai dar um chute Em cima do Edilson Vira a confusão total E depois vira Aí chega o Paulo Nunes E aí vira o tumulto Generalizado Todos os jogadores Se envolvem Na briga Numa batalha Tudo aquilo que Não queria ver O Gamarra Mais tenta segurar ali O Paulo Nunes Depois o Edilson Também bate Todas as cenas tristes Que acabaram Levando o juiz Paulo César de Oliveira Ele preferiu Ao invés de expulsar Dois de cada lado Ele preferiu Dar o jogo Como encerrado Deve ter expulsado Todo mundo E aí O resultado Fica oficializado Nos dois a dois Mas o Corinthians Ganhou então como? Nos três gols Feitos no último domingo Na vitória Cristalina do Corinthians No último domingo No três a zero Vamos rever os gols Que acabaram Uma soma dos resultados Dando essa vantagem Do Corinthians De cinco a dois No último domingo Quando o Corinthians Venceu por três a zero Aí sim Abria o espaço Para a conquista Do título de 1999 Vamos lá Os gols do Corinthians Num jogo anterior Porque já que é uma soma De resultados De dois jogos O Corinthians fez três a zero E os jogadores do Corinthians Continuam Comemorando o título Amaral ali Junto com o Marcelinho E esses foram os gols Do primeiro jogo Aí a jogada do Edilson Recebendo o toque Aquele calcanhar do Vampeta Lindo o toque do Vampeta Isso foi no último domingo Lá o Corinthians fez três a zero Hoje foi dois a dois Na soma e depois Na atitude do juiz De interromper o jogo O Corinthians parte Para a comemoração Do título paulista De 1999 O segundo gol Nasce da jogada de Rincon Ele vai fazer a jogada bonita Entra Recebe o pênalti O Godoy que apitava o jogo Marca o pênalti O Roque Junior se desespera Diz que não fez O Marcelinho parte para a cobrança E faz dois a zero Para o Corinthians Já abria uma vantagem Significativa o Corinthians No último domingo E ainda teria um terceiro gol No finalzinho Aí por outro ângulo O pênalti de Marcelinho São todos os gols Que construíram nesta final O título corintiano De 1999 Aí a jogada da esquerda Ela passa pelo Edilson Dinei Bota para dentro Aí a bola que vem Cruzada da esquerda O Dinei chegando com oportunismo Botando para dentro Três a zero no primeiro jogo Dois a dois no segundo Muita briga Jogo encerrado E o Corinthians é O campeão paulista De 1999 Lá no campo A festa continua Chega aqui no Marcelinho Ouviu que ele tem A dizer esse título E aí Marcelo O título Estamos na frente Não vejo ninguém Atrás da gente E aqui o goleiro Maurício Maurício também falando aqui O Maurício valeu a pena Eu acho que Terminou mal Porque saiu muita briga A confusão E a gente não queria terminar assim Mas o mais importante É que nós conseguimos o título Aí está o goleiro Maurício Todos os jogadores É claro Nenhum deles queria Que terminasse assim Mas Pelos resultados Veja só Veja só Nas semifinais e finais Casa Grande Somando os dois jogos O Corinthians fez 5x1 Em cima do São Paulo E 5x2 Em cima do Palmeiras Então não há como discutir O mérito do Corinthians Nessa arrancada final Para a conquista do título De forma nenhuma O Corinthians terminou O campeonato paulista Muito bem E demonstrou Que só não conseguiu Chegar em outras competições Porque foi mal organizado No início Sem preto Sem preto Sem preto Sem treinador Sem nada Agora quando teve tempo Para trabalhar A equipe do Corinthians É muito forte Tem um grupo muito bom Muito bem comandado Agora pelo Osvaldo Assumiu esse cargo De treinador E não tem Não tem o que reclamar A única coisa que deixa Essa mancha É no final Os jogadores comemoram Até sem muita graça Porque terminou o jogo Antes do tempo Com pancadaria Coisa que não tem nada a ver Aí o Dinei chegando No vestiário Alguns jogadores Já se encaminhando Para o vestiário Outros continuam A festa ali em campo Para a torcida do Corinthians Em grande número E ainda permanece No Morumbi A torcida do Palmeiras Já se retirou E aí vai chegando O Ricardinho Com a faixa Ele que também Foi muito importante Todos os jogadores Vão chegando por ali E aí nós tivemos Todos os gols A história da conquista Do Corinthians Outro jogo importante Hoje Foi a vitória Do Juventude 2 a 1 Em cima do Botafogo No primeiro jogo Da final da Copa do Brasil Depois voltamos para cá Mas antes Vamos rever os gols Então da vitória Do Juventude Em cima do Botafogo Neste domingo